Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui no canal toda semana. E agora, vamos conferir a lista de materiais dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio náutico na cor 6011, agulha para crochê número 6 mm, isqueiro, duas tiras de cordão São Francisco de espessura grossa, medindo 80 cm cada tira, fita métrica, tesoura. Você pode usar quaisquer fios para tecer a peça. Siga as instruções da videoaula. Para dar início à bolsa, é preciso queimar a pontinha para evitar que o fio náutico desfie. Feito isso, nós vamos tecer aqui três correntinhas e fechar o anel. Você também pode usar o anel mágico para iniciar sua bolsa, mas acontece que o anel mágico, ele tende a soltar conforme o uso da bolsa. Então, aqui eu vou fazer o nó inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer três correntinhas. Um, dois e três. Feito as três correntes, eu insiro na primeira correntinha e faço ponto baixíssimo. Pronto. E aqui eu tenho um anelzinho a partir das três correntes. Faço três correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada e dentro desse anelzinho, eu insiro e faço mais um ponto alto. Então, agora nós temos dois pontos altos aqui. Faço duas correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse mesmo anelzinho, eu insiro e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntes de separação, novamente, dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntes de separação, dou a laçada, insiro dentro desse espaço e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Bom, para finalizar a primeira carreira do quadradinho, eu faço aqui duas correntes, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo. Então, vejam aqui que a primeira carreira, ela já contém as quatro laterais do quadrado. Agora, eu vou tecer três correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada e insiro pegando no próximo ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Dou a laçada e dentro dessas duas correntinhas, eu vou fazer o ponto leque. Então, dois pontos altos, dentro desse mesmo espaço, duas correntes e mais dois pontos altos. Um e dois. Então, o nosso ponto leque, ele vai ser feito em todas as laterais do quadrado. E ele sempre vai manter a mesma quantidade de pontos, sendo dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Novamente, dou a laçada, ao chegar aqui no cantinho, onde eu tenho duas correntinhas, eu faço o ponto leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um e dois. E aí, agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Dou a laçada, dentro desse espaço, eu repito o ponto leque. Então, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Volto tecendo um pontinho alto para cada ponto. E ao chegar aqui, aonde eu tenho duas correntinhas, eu repito o ponto leque novamente, até completar a segunda carreira. Para finalizar a segunda carreira, vejam, então, que eu fiz todas as laterais com o ponto leque. Eu conto aqui um, dois e três, na terceira correntinha, eu puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Pronto. E aqui, nós temos a segunda carreira do nosso quadradinho da bolsa. Agora, vamos para a terceira carreira, que é igual à segunda. Então, eu faço três correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada, no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou distribuindo aqui, um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar nessa lateral, aonde eu tenho duas correntinhas, eu dou a laçada e eu repito o ponto leque. Então, dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Um e dois. Pronto. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Dou a laçada, insiro pegando lá no primeiro pontinho e faço ponto alto. Um pontinho alto para cada ponto de base para esta carreira. Finalizado um pontinho alto para cada ponto de base, eu dou a laçada, insiro dentro desse espaço, aonde eu tenho as duas correntinhas e repito o ponto leque. Sendo dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Um e dois. E agora, eu volto tecendo um ponto alto para cada ponto. Ao chegar nessa lateral e nessa lateral do quadrado, aonde nós temos duas correntinhas, eu repito o ponto leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Para finalizar a terceira carreira, vejam que faltam dois pontinhos. Então, eu venho e compenso com um ponto alto. Faço um pontinho alto para cada ponto. Pronto, feito isso, eu insiro na terceira corrente, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo e aqui nós temos a terceira carreira da bolsa finalizada. Bom, agora você vai repetir o mesmo esquema de aumentos. Vejam que os aumentos, eles acontecem justamente na lateral do quadrado. Então, para cada cantinho desse aqui, nós vamos fazer o ponto leque, composto por dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Quanto mais carreiras eu tecer, maior vai ficar a base da minha bolsa. Quanto menos carreiras eu tecer, menor vai ficar a base da minha bolsa. Então, vamos dar sequência agora para a quarta carreira, que é igual à terceira. Agora, vamos subir aqui três correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Feito isso, ao chegar nessa lateral, eu faço o ponto leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, nós vamos trabalhar de maneira circular, né? Vamos tecer um pontinho alto para cada ponto, ao chegar nas laterais, vamos fazer o ponto leque. E vejam só que o meu quadradinho para a quarta carreira, ele deu início bem na metade. Não tem problema, nós vamos tecer nesse sentido e ao chegar aqui, vamos fazer o ponto leque e compensar os pontinhos restantes. Finalizada a quarta carreira, vejam só que eu compensei com os pontinhos altos nos pontos que estavam restando. Bom, agora, as próximas carreiras nós vamos tecer com o mesmo esquema de pontos e aumentos nas laterais, até atingir a medida desejada da base da bolsa. Bom, pessoal, aqui eu fiz o total de seis carreiras, tá? Pra que vocês tenham ideia do tamanho dessa base, ela mede cerca aí de 27 cm de comprimento, tá? Mas como ela é quadrada, então, 27 por 27. Bom, como nós finalizamos bem aqui no centro, para dar continuidade à próxima etapa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o fio, medindo mais ou menos uns 10 cm, e vou queimar a pontinha, tanto do fio que está preso ao trabalho, quanto ao fio que está preso no novelo. Pronto. Feito isso, eu insiro a agulha e puxo tudo, arremato o trabalho. Bom, aqui eu marquei com o marcador alfinete, alguns pontinhos que eu tenho que reservar e pular pra próxima etapa. Bom, então, aqui eu tenho dois marcadores alfinetes, marcando o total de quatro pontinhos, né? Um, dois, três e quatro. E esses quatro pontinhos, nós vamos pular eles pra fechar a bolsa. Então, como é que eu vou fazer essa marcação? Primeiro, todas as carreiras devem conter número par de pontos para as suas laterais. Então, daqui até aqui eu tenho 22 pontos. Como é que eu vou centralizar quatro pontos? Eu faço o seguinte, eu vou contando, ó. Um, então, eu pego de um lado e do outro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vejam só, nove pontinhos. Contando, eu tenho ali quatro pontinhos sobrando. Então, eu venho aqui, marco com o marcador alfinete o primeiro ponto. E aí, o outro pontinho, que é o quarto ponto aqui, ó. Um, dois, três e quatro, marco o quarto ponto. Pronto. Então, aqui eu reservei quatro pontinhos, tá? Vou fazer isso em todas as laterais. Bom, para dar sequência ao trabalho, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir com o meu fiozinho que está preso ao novelo, inserir a agulha, puxar o fiozinho para dentro, tá? Sempre de uma das laterais, pode ser de qualquer lateral. Desde que você não amarre o fio na extensão dos pontos, então, eu sugiro para essa etapa amarrar na lateral. Então, aqui eu faço dois nozinhos, insiro a agulha. E aqui eu vou tecer três correntes para iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada e faço mais um pontinho alto, porque nós vamos fazer o ponto leque. Então, dois pontos altos, duas correntes, dou a laçada e faço mais dois pontos altos. Pronto. Feito o ponto leque, agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Bom, então, vejam que eu trabalhei aqui um pontinho alto para cada ponto. Aqui eu tenho a marcação dos quatro pontinhos que eu reservei para o centro dessa etapa aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar a laçada e vou pular todos esses quatro pontinhos e vou inserir lá no próximo ponto. Então, eu pulo quatro pontos e pego no quinto ponto, faço ponto alto. Não há necessidade de fazer correntinha. Então, eu dou a laçada e já pulo esses quatro pontos de uma vez. E agora, eu dou a laçada e volto tecendo um ponto alto para cada ponto. E ao chegar no ponto leque, nós vamos repetir o ponto leque. Ao chegar aqui no espaço do ponto leque, eu repito o ponto leque. Então, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto. Então, vejam que aqui eu reproduzi o ponto leque, um pontinho alto para cada ponto. Ao chegar aqui, eu tenho os quatro pontinhos reservados. Então, eu vou dar a laçada e vou pegar no quinto ponto, eu pulo todos os quatro pontos. E aqui, eu faço um ponto alto. E agora, nós vamos dar sequência em toda a carreira, trabalhando dessa forma. Vejam que nessa carreira, ele tende a fechar um pouquinho nas laterais. Então, esse é o objetivo, porque agora, nós vamos construir a lateral da bolsa. Então, é preciso que ele feche e que ele não abra, diferente da base. Então, eu encerro aqui, inserindo na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. E agora, nós vamos tecer da seguinte forma. Aqui, eu vou fazer três correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Insiro, pegando aqui no pontinho leque e repito o ponto leque. Então, aqui eu faço dois pontos altos, como vocês já sabem, duas correntes e mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Um e dois. Pronto. Feito o pontinho leque, esse ponto leque nós vamos repetir em todas as laterais, como nós estávamos fazendo. Então, até o momento, não mudou nada. Nós vamos tecer agora um pontinho alto para cada ponto de base. Só que, ao chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. E essa mesma carreira que eu vou tecer aqui, vocês vão fazer, vão reproduzir até a altura desejada da bolsa. Então, aqui eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Pronto. Fiz um pontinho alto para cada ponto de base e vejam que aqui eu pulei quatro pontinhos de base. O que que eu vou fazer? Eu vou pular também quatro pontos. Então, um, dois, três e quatro. Eu vou dar a laçada e eu vou inserir no quinto ponto. E faço ponto alto, sem correntinha de separação. Então, vejam só como ele vai ficar. Tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Se eu pulei quatro pontinhos aqui embaixo, eu vou pular quatro pontinhos para essa carreira. Então, a partir dessa carreira aqui, as demais vão ser iguais. E ele vai fechar a lateral, porque ele não vai aumentar a quantidade de pontos. Pulei os quatro pontinhos, faço um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar aqui no ponto leque, eu reproduzo o ponto leque. Então, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Feito o pontinho leque, aí eu volto tecendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu fiz um pontinho alto para cada ponto de base. Vejam que aqui nós temos dois de um lado, dois de outro. Então, eu pulo todos esses quatro pontos, dou a laçada e insiro pegando no quinto pontinho. E nós vamos trabalhar dessa forma. Quantas carreiras você vai tecer, até atingir a medida desejada da peça. Bom, pessoal, e aqui eu teci o total de 15 carreiras, contando com as seis carreiras da base, tá? Então, são seis carreiras de base, formando apenas um quadrado. E teci mais nove para as laterais, fazendo essa diminuição, pulando quatro pontos e fazendo pontinho leque. Agora, vamos para a finalização. Bom, agora eu vou fazer o ponto baixíssimo como forma de acabamento. É opcional, você pode trabalhar com ponto baixo, ponto caranguejo. Eu faço uma correntinha para iniciar o primeiro ponto. E aqui eu teço um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Pronto, ao chegar aqui, onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto baixo. E agora, eu volto tecendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Nós vamos contornar toda a carreira dessa forma. Feito um ponto baixíssimo para cada ponto, eu insiro pegando lá na primeira correntinha. Puxo e puxo, venho com a tesoura, corto o excesso de fio. E agora, eu uso o isqueiro para queimar e selar essa pontinha aqui, para ela não desfiar. A sugestão, pessoal, que eu dou é passar a chama azul do isqueiro na pontinha do náutico, porque ele não fica escuro, tá? Então, aqui eu vou passar, ó, bem na parte de baixo do isqueiro. Pronto. Agora, eu arremato, então, eu puxo tudo. E aí, esse fiozinho aqui, nós vamos esconder por entre os pontos na parte avesso da peça. Então, eu viro aqui. Pode utilizar uma agulha menor, se você preferir, porque fica muito mais fácil de puxar o fio. Então, eu vou pegar aqui, no caso, a agulha três. Isso é opcional. E agora, eu passo a agulha por entre os pontos, de forma aleatória, e puxo o fiozinho. Feito isso, eu aproveito e corto aqui um pedacinho de fio, mas eu deixo uma pontinha bem pequena. Vejam só, a pontinha tá aqui. Aí, eu venho com o isqueiro, isso aqui na parte avesso da peça. Acendo, e eu queimo, derreto o fiozinho, até ele encostar no ponto. Mas, cuidado, só pra que você não desmanche um ponto, porque pode derreter e pegar outros pontinhos aqui. Aguarde esfriar um pouquinho e pronto, o arremate tá finalizado. Bom, pessoal, pra fazer a alça, eu optei por utilizar o cordão São Francisco espesso, é o cordão mais grosso, tá? Eu cortei aqui cada tira pra alça, medindo 80 cm. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que unir essas duas pontinhas aqui. Bom, eu passo o cordão São Francisco por entre o ponto. E aqui, eu vou fazer apenas um nozinho, porque é o suficiente pra travar no ponto. Caso você tenha um ponto mais solto, ou não tenha conseguido aqui um cordão São Francisco espesso, você pode fazer mais nozinhos até aqui prender na alça e não soltar, tá? Então, eu venho com o outro lado e faço a mesma coisa. Passo o fio, e aqui eu faço um nozinho. Pronto, feito isso, como forma de acabamento e como sugestão, você pode desfiar essa pontinha aqui, se você preferir. Ou, inclusive, pegar uma fita adesiva e passar em volta pra que ela não desfie. Mas eu, particularmente, gosto de desfiadinho. E pra que ele não se solte, você pode utilizar também adesivo instantâneo. Então, agora, eu vou passar um pouquinho de cola aqui entre o nó, tá? Vou aplicando a cola, justamente pro nozinho não se soltar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, com o outro pedaço de cordão São Francisco. Aqui, eu já apliquei as alças. Então, aqui na parte da frente, na parte de trás. E tanto faz, porque ambas as partes são iguais. Agora, vai uma sugestão. Essa alça aqui, ela é bem comprida. Então, eu posso abrir a bolsa aqui, colocar vários itens, inclusive toalhas de banho, bronzeadores. Ela é ideal pra você levar pra praia. Mas aqui vai uma sugestão, caso você queira deixar essa alça aqui mais firme, tá? Eu vou fazer a união dessas duas alças aqui com ponto baixo. Então, isso aqui é uma sugestão pra você carregar lá no ombro. Fica bem mais fácil. Eu vou puxar aqui o fiozinho náutico, ó. Então, eu venho aqui, passo ela. Isso aqui é pra fazer a união dessas duas alças. Lembrando que é opcional. Faço dois nozinhos, um e dois. Venho com o isqueiro, queimo a pontinha, não posso esquecer disso. Pronto. E agora, eu vou tecer o total aqui de 15 pontos baixos. Então, eu insiro pegando dentro dessa argolinha aqui, aonde eu fiz o nó, puxo e aqui eu vou fazer duas correntinhas pra começar o primeiro ponto. Agora, eu teço o segundo ponto baixo. Então, eu vou fazer esse detalhe aqui pra facilitar e carregar no ombro. Olha só, faço aqui o detalhezinho de ponto baixo. Eu vou fazer 15 porque é o suficiente. Mas você pode fazer mais, menos ou não fazer esse acabamento, tá? Eu tô aproveitando aqui, inclusive, o restinho de fio náutico que sobrou da bolsa. Pronto. Feito 15 pontos baixos, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho, passo o isqueiro. E agora, eu arremato e puxo. Pronto. Esse fiozinho aqui, novamente, eu vou pegar uma agulha número três e vou passar aqui por dentro e esconder. Então, pessoal, eu acho que dessa forma, a alça, ela fica mais confortável pra você carregar no ombro ou na mão. Lembrando que tem abertura o suficiente pra você guardar o que você quiser dentro da bolsa. Isso aqui é só um detalhe e uma sugestão. Bom, eu espero que você tenha gostado. Faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag aprendizdecrocheteiras. Para mais novidades no mundo do crochê, me siga no Instagram, arroba Bruna Spijak. Um beijo e até a próxima!